É aqui onde entra a profissão nyunguista para intermediação no processo de arrendamento e ou de venda de imóveis. Porque eu sonho um vista, eu sonho um vista, eu sonho um vista, porque eu sonho um vista. Hoje fechei bolada de 100 mil, 50% é meu, e no mesmo dia eu gasto, fuck this shit, o dinheiro é meu. Eu nem quero salário, pera em você junto, eu não quero depender do tu, eu nem tenho horário, só paro com confirmado, confirmado, confirmado. Esses pidas só pensam que o ramba tem taco só porque ele é irmã de artista, mas esse tabu é das luas boladas e do meu lado nyunguista. Porque eu sonho um vista, eu sonho um vista. Porque eu sonho um vista, eu sonho um vista, eu sonho um vista. Porque eu sonho um vista, eu sonho um vista, porque eu sonho um vista. Eu sonho um vista, eu sonho um vista. Nhonguista 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 é aquela pessoa que diria que, como por exemplo, esta pessoa quer comprar uma coisa então ele aumenta o valor, mas nós não aumentamos nenhum valor então isso que se chama Nhonguista, porque aquela porção que ganha ali é aquilo que se chama Nhonguista e volta a cobrar a coisa, ao cliente Inscreva-se, ponha like, comenta e não põe dislike